A violência é uma falta de recurso É quando o homem faz mau uso de todo o seu potencial Fica longe de Deus, na tradição da capoeira Deixa o coração só faz besteira Acaba se dando mal Oi, calma, calma, rapaz Capoeira é de nego, não de capataz Calma, calma, rapaz Capoeira é amor, harmonia e paz Calma, calma, rapaz Não é mais devagar que assim não se faz Calma, calma, rapaz Comissão de você há algum tempo atrás A defesa de nego, não de capataz Calma, calma, rapaz Tô malar do meu workforce, calma, rapaz Calma, calma, rapaz Vamos mais devagar que assim não se faz Calma, calma, rapaz Capoeira é amor, harmonia e paz Calma, calma, rapaz Capoeira é amor, harmonia e paz Calma, calma, rapaz Capoeira é amor, harmonia e paz Calma, calma, rapaz